Olá, comunidade! Está preparado para acompanhar o primeiro pavilhão? Então venha comigo! Em menos de um ano, o governador Rui Costa iniciou a obra aqui da nossa nova escola. Então vamos acompanhar um pouquinho o banheiro. Vocês acompanham agora no exato momento. Olha para isso, já está aí, já em fase de conclusão. É isso mesmo. A gente vai seguindo aqui, olha. Segunda parte, né? Aqui também é um banheiro de acessibilidade para as pessoas que usam, na verdade, né? Cadeira de rodas, né? E a gente vai seguindo aqui rapidinho. Aqui, já em primeira sala, a gente já tomou um choque, porque está muito rápido a obra. Vocês acompanham aqui, olha. Cerâmica já prontinha, né? Em cima você já acompanha aí já todo o material de alta resistência, elétrica também, está tudo prontinho. E aqui, fase já quase 100%, já posso dizer, beleza? Mas vamos acompanhar mais um pouco, porque, gente, não é obra de tamanho G, não. É obra extra G, é isso mesmo. E a gente acompanha com muita emoção. Isso é algo muito emocionante para a gente. Vamos acompanhar mais uma outra sala. É tudo para vocês, é tudo para essa comunidade. Porque, gente, investir na educação é investir na força do povo, né? Investir também na qualidade do nosso povo. Então, a gente vai aqui seguindo o nosso povo, mostrando essa estrutura aqui, belíssima, que vocês acompanham nesse exato momento. Essa coisa linda, né? Olha como é que o tempo está ficando, minha gente. O tempo está ficando com Jesus, né? É muita lindeza, é... Vamos lá, a gente vai seguir, porque a gente tem a gente aqui para mostrar uma coisa muito massa. A gente vai se divertir muito aqui nessa nova escola, né? A gente vai seguir aqui. Olha para isso. Olha para isso aí. Olha para isso aí. Essa daqui já está em fase mesmo de conclusão. Na verdade, já está 98% aí concluída. E agora, vamos para a parte de diversão, né? Mas que tem a ver também com a educação. A gente vai seguir aqui um pouquinho, certo? Vamos lá. Vem comigo aqui. Vamos rodar mais um pouquinho. E só para a gente aqui finalizar. Aqui são as salas, viu, gente? É isso mesmo. Sala de aula, né? Que os estudantes virão para estudar, né? Botar a mão aí em prática. Vamos seguir. Vem comigo. E aqui a nossa quadra poliesportiva. É isso mesmo, né? É aqui que vai rolar grandes jogos nessa quadra, viu, gente? Vocês não vão perder. Vai ficar tudo por aí. Tudo aí no vídeo acompanhando vocês, certo? Olha aqui também a nossa piscina. Eita! Aqui terá muita coisa boa. Aqui, gente, os nossos vertiários, né? Banheiro para os meninos que vão utilizar os meninos também. Vai ser fantástico. Vai ser um sonho de realidade para toda a nossa família Félix. E essa piscina, gente, deu vontade até de tomar um banho nesse exato momento, né? Mas é uma alegria danada para a gente. Uma alegria para a nossa comunidade tamanha. Vocês acompanham. Olha que tamanho dessa piscina, meu Brasil. E vocês acompanham, gente, que é um espaço, é um espaço, na verdade, é um espaço muito grande. É um espaço aí de alta qualidade. Aqui vai ter muita coisa, né? Ali nós temos, atrás da quadra poliesportiva, estaremos lá, né? O nosso campo, né? Como será. Muito belíssimo. A gente vai seguindo aqui, andando para vocês, mostrando, né? Essa coisa linda, essa maravilha aqui, né? Do governo do estado que tem essa obra aí, né? Vamos lá. E, gente, e aqui, vocês estão acompanhando com a gente, o momento que a Tia Nela faz aquela comidinha gostosinha, né? Não é verdade? Aqui está o refeitório, gente. O refeitório onde a gente vai ter, né? Aquele delicioso lanche, naquele almoço. Vai ficar muito top, viu? Vem acompanhar com a gente mais um pouquinho. E aí, viu? Gostou? Então, acompanhe a próxima edição, que, breve, estaremos aqui divulgando, certo? Mas, antes disso, eu gostaria, nós, na verdade, da família Félix, gostaria muito de agradecer ao governador Rui Costa. Nós estamos demais, nós estamos em uma emoção, em uma felicidade. Todos os domingos, na verdade, praticamente, nós estamos aqui, visitando, acompanhando. Porque, desde o início que ele deu essa ordem de serviço, de serviço, na verdade, né? A gente ficou muito emocionado. Toda a comunidade foi em festa, porque isso aqui é algo muito importante para nós. Educação. Quando a educação chega na nossa casa, a educação muda tudo, gente. E é com isso que a gente termina essa bela imagem agradecendo ao governador Rui Costa.